Oi, oi pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais uma live. Me contem como é que foi o dia de vocês, como é que vocês têm passas, estão... Me contem, foi bom, foi maravilhoso, o meu dia foi excelente, foi graças a Deus um dia muito bom. Hoje eu tive muitos atendidos... Traz o celular aqui perto que não tá funcionando a internet! Gente, essa internet que eu coloquei aqui em casa, ela não pega, a gente já pediu para vir trocar, porque como é três andares, ela fica muito fraca, a gente já colocou extensor e tudo, mas não adianta, por conta da casa ser muito grande. Porém, hoje é motivo de muita alegria, estou até com as minhas unhas azul aqui, Gente, eu queria contar uma coisa para vocês, tá? Que tá acontecendo comigo e o porquê que eu fiz este mantra, eu vou explicar para você. Não é algo muito legal de se falar, mas eu vou comentar aqui. É algo que machuca muito o meu coração, mas foi através disso que eu criei esse mantra. Sabe quando você tá muito triste, muito triste e Deus fala assim... Transforma essa dor em cura? Eu digo que esse é o meu lema. Então agora eu vou contar para vocês algo... Que é muito difícil de eu falar, eu tô muito triste, muito triste mesmo. Eu vou contar uma parte para vocês. Um dia... Era uma noite assim, eu deitei assim, fechei os meus olhos e eu vi duas borboletas azuis. Uma era eu e a outra era a minha avó, a Laídes, né? Que é a minha avó pra terra. E eu tava lá em cima e eu disse pra minha mãe assim... Eu vou me arrumar, eu tô sentindo uma coisa ruim e eu quero ir lá ver a minha avó. Tava de pijama e a minha mãe disse assim... Mas tu vai aonde essa hora? Eu falei, eu não sei, era 11 horas da noite, gente. Eu quero ir lá ver a minha avó. Cheguei lá, fiz uma sopinha pra ela. Bati no leak a sopinha, né? Porque ela não consegue mais comer. E ela disse assim... Fia, que ela me chama de Fia, né? A avó teve um sonho. Eu disse, fala, avó. Que sonho que a senhora teve? Eu sonhei com duas borboletas azuis. Uma era eu e a outra era você. E quando ela falou isso... Fiquem tranquilos se mudar a voz, se ficar robotizada, eu acho que é pelo Instagram, tá? Gente, não se assustem. Tem bastante lives de famosas ficando assim, mas eu vou prestar atenção em mim. Aí, eu fiquei chocada com o que a avó falou. Mais ou menos uns cinco dias depois, a minha avó foi pro hospital e ela tá internada. Eu me emociono de falar. Ela tá desenganada pelos médicos. Os médicos deram mais ou menos dois dias de vida pra ela. Só um pouquinho, tá, gente? Que eu vou... Pronto, gente. Vê se deu. Se não, eu vou... Eu vou colocar... Eu vou colocar outra, tá? Aí, deixa eu contar pra vocês. O médico falou que ela tem dois a três dias de vida. Eu vou dizer pra vocês que o meu coração tá em lascas. Eu não sei nem como eu tô conseguindo fazer live aqui, porque a minha avó, gente, Ela é muito especial pra mim. Eu sou muito apegada à minha avó. Eu dei casa pra ela. Eu ajudei ela em tudo que eu pude. Só que ela... Ela já tá... Muito debilitada e hoje de manhã deu uma parada cardiorrespiratória. E eu queria compartilhar com vocês que eu tô sendo muito forte nesses últimos dias. Eu tenho demonstrado força aqui pra vocês, porque eu sou muito forte. Só que a minha avó, pra mim, é muito importante. E... Ela tem 74 anos. E o que me entristece, gente, É que não tem o que fazer. Eu poderia fazer, colocar ela no melhor hospital. Poderia fazer qualquer coisa. É lógico que nós não sabemos o dia da manhã. Nós não sabemos se ela vai durar uma semana, um mês. Mas eu decidi contar isso pra vocês. Pra vocês entenderem que a minha caminhada não é fácil. Esse ano, eu perdi duas pessoas muito importantes. Eu perdi o meu avô faz mais ou menos um mês. Dois meses, né? Lá em São Paulo, eu não pude vir no velório. Só que eu não era tão apegada ao meu avô materno. Eu não tinha muito, assim, como é que eu posso explicar? Eu não tinha muito contato. Mas a minha avó paterna, eu sou muito apegada. Então, gente, eu criei esse... Esse borboleta azul. Eu tava hoje de tarde atendendo. E alguma coisa me diz assim, Cria esse mantra que vai curar as pessoas. Vai ajudar as pessoas. É lógico que vocês sabem que quem cura é Deus. Não sei se vocês sabem. Vocês entendem o que eu tô falando pra vocês. Esse mantra é como se uma borboleta azul em forma de anjo da guarda transformasse a tua vida. Eu até coloquei eles por R$29,90. Por quê? Pra ficar um valor bem em conta aonde todo mundo possa adquirir. E quando eu tava fazendo, eu senti uma força tão grande, gente, dentro de mim. Sabe quando tu se sente motivada? Quando tu se sente... resgatada, é assim que diria. E saibam que as coisas de fora não me machucam. Essas coisas que essas pessoas estão fazendo não me machucam. E você sabe de que eu tô falando. Elas não... Assim, pra mim, elas são irrelevantes, essas acusações. O que me dói mesmo é isso. Isso me dói. Porque é sangue do meu sangue. Ela é muito parecida comigo, a minha avó. Então, faz muitos dias que eu tô chorando. É por isso que vocês me veem com a cara inchada desse jeito. Só que eu não quero vir demonstrar isso aqui pra vocês. mas hoje eu tomei a liberdade de contar. Eu sei que talvez vocês não merecem ficar ouvindo choro e nem nada aqui, mas é necessário que vocês entendam que eu, muito mais que vocês, passo por lutas. Muito mais lutas do que vocês imaginam. Só que eu sou forte. Mas muitas vezes, quando se trata de alguém que a gente ama, eu sinto as coisas, gente. Fazia muitos dias que eu tava agoniada. Fazia muitos dias que eu tava sonhando com a minha avó. E eu aceito a vontade de Deus. Só que a dor da gente é muito grande. Então, eu queria dizer pra você que esse mantra Borboleta Azul é o mantra mais lindo que eu já criei. E quando você ouvir ele, você vai sentir o anjo da guarda. Quem já comprou agora e já abriu e já ouviu, você vai sentir. Ele é o mantra mais poderoso e mais lindo que eu já criei. E não que os outros não sejam. Mas ele vai ficar marcado na minha história e na tua história. E quando eu fazia, eu fiz exatamente aqui nesse canto que eu tô hoje de tarde. A gente tava atendendo e eu falei pras gurias, eu disse, gurias, eu vou fazer o mantra. A Borboleta Azul delas me olharam. Eu falei, sim, eu vou fazer o mantra Borboleta Azul por conta do sonho que eu tive com a minha avó. E eu acho que esse mantra, ele vai, ele é principalmente pra ti que tá passando por momentos difíceis. Que tá passando por momentos aonde você acha que Deus, ele vai te esquecer. Ou ele vai te abandonar. Esse mantra é lindo. Até a menina do marketing que trabalha comigo, a Adri, ela me falou assim, Chai, não querendo falar, mas é o mantra mais lindo que tu já criou. Sabe uma coisa que sai da alma? Então, gente, me dói muito falar. E dói na alma da gente quando é sangue do nosso sangue. e eu queria que vocês entendessem. Não é fácil. Não é fácil. Esse momento, ele é avassalador. É como se pegasse uma parte da gente e enterrasse. e a minha avó, gente, ela é evangélica, né? Então, ela sempre me fala assim que Deus, ele é maravilhoso. E daí, eu fui no hospital ver ela e ela falou assim pra mim, Fia, sabia que eu te amo muito e ela mal emparcamento conseguia falar assim, sabe? Então, gente, eu queria dizer pra vocês que esse mantra que eu fiz hoje, ele vai renovar as tuas forças. Ele vai trazer pra você a cura. Lembrando que não sou eu que curo, porque muitas pessoas usam disso pra dizer pra mim que eu que curo, que eu quero passar por cima de Deus. E não é isso. Eu fiz esse mantra pra aliviar a dor que vocês estão sentindo de qualquer tipo de coisa, pra curar as incertezas da vida, pra não deixar você se abalar por nada nesse mundo pra que você não desabe. Então, vamos dar o nome a essa borboleta azul de borboleta da nossa força. Ela vai te regenerar. Então, neste momento, eu te convido a orar. Hoje, nós estamos no quinto dia, né, gente? Se eu não me engano, deixa eu pegar meu olho ungido aqui. nós estamos no quinto dia da nossa campanha. Faltam dezesseis dias pra ela acabar, né? E eu quero que vocês entendam que tudo na nossa vida tem um propósito. E esse mantra, gente, eu quero que vocês ouçam ele nessa campanha, esses dezesseis dias que faltam. A gente já fez cinco, né? E agora faltam dezesseis dias pros vinte e um dias da nossa campanha. Então, agora eu quero que tu pegue o teu copo com água, que tu fique bem tranquilo aonde você tá, que você adquira o teu mantra, ouça ele todos os dias. Eu sugiro tu ouvir ele de manhã, porque geralmente de manhã quando a gente acorda, a gente fica uns minutos na cama, a gente começa a pensar, né? E antes de dormir também. Então, eu quero que tu ah, Shai, mas como que pode que tá vendendo a cura? Não, gente, não é isso. Não é isso. Eu vendo os meus produtos porque eu preciso sustentar muitas pessoas, e vocês sabem, eu já nem preciso mais explicar isso aqui. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que ouçam esse mantra. Não que os outros mantras não tinham verdade, não. É como se esse tivesse uma mágica um pouco diferente, é como se tivesse um anjo da guarda azul ali muito forte, é como se ele tivesse pegado, esse mantra ele pega na tua mão e ele te faz sentir que tu não tá sozinha. É isso que tu vai sentir quando tu ouvir esse mantra. E eu te garanto isso. Então agora eu quero fazer uma oração contigo do quinto dia dessa campanha. Coloca aqui embaixo nos comentários se tem alguém que tá doente da tua família ou se tem alguém que tá enfermo né desenganado se tem alguém com vício de drogas talvez de álcool se tem alguém perdido desolado se tem algum sonho teu que tu quer realizar e eu não te obrigo a comprar esse mantra mas eu te indico e tu vai ver que isso sabe quando tu sente a tua alma abraçada tu vai sentir a tua alma abraçada ele essa energia azul ela vai de encontro do teu peito sabe quando a gente precisa alimentar o espírito sabe quando o espírito ele pede socorro então ele vai te dar esse acalento ele vai abrir as portas da tua vida e se você acreditar eu não vou mentir pra ti que Deus vai fazer o milagre que tu vai ganhar na mega cena nada disso mas eu tenho certeza de uma coisa que tu nunca mais será a mesma pessoa tu vai sentir uma verdade tão forte por favor se tem alguém que já comprou e quiser deixar o relato do que sentiu ele te dá um calor ele te dá um mantra é como se eu tivesse me como é que eu posso dizer me consolando a mim mesmo e através desse mantra eu quero que você sinta um abraço meu não só dessa borboleta azul não só do do é não só de Deus mas meu abraço então neste momento larga tudo que você está fazendo eu peço perdão por derramar essas lágrimas aqui mas é que muitas vezes a gente não tem eu sou uma pessoa muito verdadeira e transparente então eu não consigo vir aqui né é mas eu olho para as coisas boas na minha volta por exemplo hoje eu peguei uma foto do meu filho quando ele era pequenininho bem gordinho assim coisa mais fofinha e aí eu olhei para ele eu pensei meu Deus como Deus é incrível como Deus ele é assim perfeito em tudo que ele faz né como Deus ele é sublime na nossa vida gente a gente tem que agradecer a Deus a cada milésimo de segundo da nossa vida é tão gratificante saber que meu filho tá com cinco anos ele tá bem tá tudo certo com ele ele é uma criança linda eu sou mãe Deus me deu essa dádiva isso é muito é muito bom saber então então assim agora neste momento eu gostaria que você largasse tudo que você tá fazendo que você largasse a mágoa que você largasse tudo que você tá fazendo e você ficasse no teu quarto agora se você puder se você não puder não tem problema mas fica no teu quarto agora nós vamos fazer uma oração de cura de paz o pessoal tá pedindo que o alhozinho que eu tô usando gente esse alhozinho aqui esse mantra tem uma paz é verdade né Adri querida esse esse aqui é um óleo ungido é um óleo ungido que eu unhei de um pastor gente eu amo amo passar ele ele tem um cheirinho maravilhoso de rosa bom eu peço pra você respirar se conectar aqui comigo se conecte com a força maior